Aprende a não dizer nunca na vida Acredite que o tempo cura tudo Mesmo a raba mais forte sai Vencida até o grito Mais alto um dia fica mudo A lembrança de você só magoava Acreditava que essa raiva não saía Quem diria que um dia abraçava Nessa paz que o nosso beijo possuía Pois a vida é tão curta Um dia eu vou, você some E não quero que transporte No coração, mas essa fome do meu bem Perdoei, perdoa-me a insensatez Vale o bom de tudo que tivemos Esqueça todo o mal que a gente fez Vale o que ficou de bom do que fizemos De tudo aquilo que me deu Acabou me dando o meu maior amor E é por ele que é maior amor seu Que vale aquilo que eu lhe der de melhor Pois a vida é tão curta Um dia eu vou, você some E não quero que transporte No coração, mas essa fome do meu bem A vida é tão curta Um dia eu vou, você some E não quero que transporte No coração, mas essa fome do meu bem E não quero que o meu bem E não quero que o meu bem E não quero que o meu bem